A guerra é rico, mas ele não sai. Então fica entre a Tati quebra-barraco e o MC Gui. E aí a coisa complica, né? O rico nem precisa se preocupar, ele não sabe, mas nem precisa se preocupar. Agora, aí fica complicado realmente. Aí meu coração balança, porque apesar de achar que o Gui, aliás, o MC Gui, cresceu bastante no jogo, eu tenho achado ele bem inteligente, inclusive, faz umas jogadas que não são, né? Ele mostra que pode ser acima da bacharia essa coisa toda. Eu amo a Tati, a história de vida dos dois tem nem comparação, nem comparação. Claro que seria Tati quebra-barraco disparado, mas será que é justo analisar pela história de cada um? Ou ficar no jogo mesmo, ou ficar dentro da sede e ver o que está acontecendo lá? Então eu ainda estou pensando o que eu gostaria desse resultado aí. Juro para vocês que eu estou na dúvida, embora meu coração é da Tati quebra-barraco mesmo, embora ela tenha feito um jogo até o momento que não me conquistou, que eu acho que deixa a desejar, que não mostra quem ela é de verdade. Mas mesmo assim, eu queria que ela continuasse, que ela tivesse mais dois meses aí pela frente, para quem sabe render tudo aquilo que a gente esperava que ela rendesse mesmo, né? Mas aí o MC Gui tem que sair, ele é um dos poucos que agora está fazendo uma jogada em que se usa o cérebro de verdade, sei lá. Mas eu fico com a Tati lá. É uma coisa minha que eu penso que o rico, por conta dessa história de ter perdido o pai de uma forma brutal, uma forma violenta, não estou passando pano para o rico aqui, não estou defendendo o rico de maneira alguma. Só quero ver se eu consigo chegar a uma conclusão. Tudo isso que ele enfrentou, dentre outras coisas que o rico também já enfrentou na vida, pode ter criado uma casca e ele aja com as pessoas dessa maneira, justamente pegando na ferida de cada um. Não sei se é recomendável, é, fazer uma terapia, consultar um psiquiatra, um psicólogo, eu acho que sim, mas eu acho que isso não tira nada do que ele fez, nada da gravidade do que ele fez com outras pessoas. Mas talvez essa casca aí que ele criou, seja fruto de todas as pancadas que ele levou na vida. Não, mas esse argumento, ele é até válido, mas eu acho ele muito perigoso. E tem gente que não acha assim, né? Vira um campeonato de sofrimento, né? De quem foi mais vítima na vida, quem não foi. A Tati perdeu um filho, né? Porque se fosse assim, a Tati perdeu um filho. A Tati veio de uma pobreza, assim, absurda. Todo tipo de preconceito que ela sofreu, né? Racismo, por ser gorda, porque falaram sem preto. As piores coisas dela, e as pessoas colocavam a aparência e de onde ela veio, a origem, essa coisa toda, acima do talento que ela sempre mostrou. Então, a batalha dela é uma coisa muito, muito, muito importante. E ela não demonstrou, assim, a agressividade que o Rico vem demonstrando. A bacharia, eu vou até concordar com você, embora eu ache que ela reaja e não haja. Mas, assim, ela não tem a agressividade dele, me parece, pelo que eu tenho visto do jogo. Você pode ir para a história da Dai. A Dai perdeu o irmão. A Dai perdeu a mãe há quatro meses. A Dai era a filha que a mãe não preferia de jeito nenhum. Gostava muito mais de um irmão do que dela mesma. Ela tem dois irmãos, né? Um ela perdeu, ela ainda estava no Gran Fratello, lá na Itália. Ela perdeu esse irmão num acidente. Ela voltou para o Brasil e agora há quatro meses ela perdeu a mãe. Quem cuidou da mãe foi ela, mas a mãe morreu pedindo a presença do outro irmão que preferia. Nunca deixou ou deu o carinho que a Dai esperava dela. Então, se você for olhar a história de cada um, você vai encontrar coisas doídas. Mas a gente vai entender também que as coisas, a estrada de cada um ou as pedras que cada um tem no seu caminho, acabam determinando vários tipos de reação. Depende de cada pessoa. Eu acho que o Vlad está certo quando ele fala, essa vida, esse pai, essa coisa toda do rico, pode ter transformado o rico nessa figura que ele é. É polêmica, no mínimo polêmica, não é? Mas pode ter outra pessoa que tem uma história pior que a dele ainda e que não tenha se desenvolvido assim diante da vida, que é a própria questão aí da Tati ou a própria questão da Dai. E é assim mesmo, depende da pessoa. Eu acho que depende da essência, depende do caráter, depende de uma série de circunstâncias para a gente ver no que dá esse tipo de experiência. A Nani sempre, a Nani People sempre falou aquela frase, não é? Não é o que importa, não é o que a vida faz da gente ou acaba fazendo acontecer na vida da gente. Mas é o que a gente faz com isso, que é um pensamento baseado aí na filosofia existencialista do Sartre. Mas é isso, na verdade. Não é nada além disso. Você tem tal coisa, você vai levar tal trombada na vida, vamos ver como é que você reage. Tem quem reage de uma forma construtiva, produtiva, positiva e tem quem reage de uma maneira destrutiva, reativa de uma maneira agressiva, como é o caso do rico e outros como a Dai que vai levando aqui e ali. E muda de camisa rapidinho, vira bandeira rapidinho, como aconteceu ontem no jogo, mas isso a gente vai falar daqui a pouquinho.